A multiplicação de nacionalidades tem sido um grande desafio nas escolas e transformou as bibliotecas escolares em polos de acolhimento e de integração, essenciais para alunos e imigrantes. No agrupamento de escolas Francisco de Arruda, hoje estudantes de cerca de 40 nacionalidades, a língua é mesmo o principal obstáculo à integração. Eu falei muita coisa muito errada, toda a gente me ajudou, as amigas, fiquei rindo, mas depois explica como é que é, aprendi bem rápido. Quando era sete meses, eu comecei a falar. Vieste para cá sem saber português, aprendeste aqui na escola, como é que tem sido? Aprendi em casa português, porque quando eu estava na escola não podia usar telemóvel e tradutor, por isso aprendi em casa. As distintas proveniências obrigam também a um acompanhamento adequado e dedicado às diferentes culturas. A nível de atividades também vamos aumentando e diversificando, porque, por exemplo, começam-nos a chegar alunos da América Latina, que, uns anos atrás, eram mais brasileiros. Neste momento temos Colômbia, temos Argentina, temos as Guianas Francesas também. Outro, o Norte da África, tínhamos alguns marroquinos, neste momento temos argelinos, temos a Suazilândia, temos a África do Sul. Do Oriente, mais ou menos os mesmos, mas começam a vir cada vez mais indianos, Nepal e também o Bangladesh. E as atividades também se diversificam de acordo com o país de origem deles. E neste momento eu creio que o nosso grande desafio tem sido este, da multiplicação de nacionalidades nas escolas e a biblioteca como polo de acolhimento para esses grupos e de ligação e de integração entre os alunos que vêm de fora e os alunos que aqui estão dentro. O papel da biblioteca é, sim, essencial para a integração dos alunos, mas muitas vezes também das respectivas famílias. Principalmente os alunos do primeiro ciclo e que chegam aqui zero português e eles são os suportes dos pais na realização dos documentos oficiais. Por exemplo, do cartão de cidadão e não só irem à junta de freguesia, eles são os guias e vêm muito aqui à biblioteca pedir essa ajuda. Onde é que eu posso ir com o pai resolver um problema, ou da casa, ou da água, ou da luz, ou do gás, do cartão de cidadão, de tirar a carta de condução para os irmãos mais velhos e os pequeninos, não sei se é por terem menos vergonha, se é por terem mais capacidade, mais imaginação, são eles muito o suporte da família nos primeiros anos que chegam à escola. As bibliotecas escolares funcionam assim como um veículo de integração de famílias e imigrantes, mas abrem também horizontes aos alunos portugueses para que aprendam a conviver e a aprender com outras culturas. Legenda Adriana Zanotto